Música Sabe aquelas paixões de adolescente? A gente fica tremendo, perde a fome E parece que o estômago tá cheio de borboletas Sem querer nada em troca É esse amor que Deus quer de nós Estou apaixonado como quando eu era adolescente Aleluia Meu corpo tá tremendo Eu não controlo a vontade de gritar Então eu vou gritar Oh 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 Tô amando Que delícia Exagero De euforia Alegria É mais forte do que eu E eu Ver as promessas Se cumprindo maravilha Essa vida Tá chegando a hora e eu vou Vou encontrar o meu amor No céu Ai, 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 ai Espírito Santo Eu não sei viver Se não for assim Se não for assim Chegue do Senhor Do Senhor em mim Eu te quero, Pai Que a vida eu te amo Eu, ai, ai Estão for sim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá La, lá, 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 lá André Tal, nós, sab hookah Olá, olá, olá Estou apaixonado como quando eu era adolescente, aleluia Meu corpo está tremendo, eu não controlo a vontade de gritar Então eu vou gritar Eu tô amando, que delícia, exagero De euforia, alegria É mais forte do que eu, que eu, que eu, que eu Ver as promessas se cumprindo, maravilha Essa vida tá chegando a hora em que eu vou Vou encontrar o meu amor no céu Espírito Santo Eu não sei viver Se não for assim Cheio de serro Do Senhor em mim Eu te quero mais Que a vida eu te amo Eu te amo Oh, 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 oh Ah la 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 la... E aí Estou apaixonado como quando eu era adolescente Aleluia